Eles nos fecharam totalmente aqui dentro. Visão para Homem de Ferro, preste bem atenção. Está acontecendo alguma coisa. Pelas barbas de Odin, que nave colossal. Nossa, como é grande. Terrax disse que Galactus está chegando. Alguém já ouviu falar em Galactus? Eu já ouvi. Galactus é uma espécie de deus do espaço. Um dos Skrulls me disse que ele destruiu o mundo deles. Disse que o Galactus devora planetas. Não, espera aí. Para tudo. Está de brincadeira? Você está querendo dizer que alguém vai sair dessa nave e comer o planeta? Capitão, a hora é essa. Lembra aquele papo de a gente entrar para a história? O futuro dos Vingadores, o que valemos para esse mundo? Então, está na hora. Você é o chefe deste grupo, Tony. É, e eu tenho que dizer que o risco é muito grande dessa vez. Vamos precisar de todo mundo. E, na minha opinião, você é o homem certo para essa missão. Jarvis, emita a chamada. Código branco. Mano, eu tenho que dizer que isso tira. E aí, eu tenho que dizer que, Vocês são os maiores heróis da Terra, e eu os reuni aqui por uma razão. O fim do mundo chegou, e a nossa missão é impedir. Cada um tem o seu alto. Os heraldos de Galactus precisam ser detidos, haja o que houver. Façam de tudo para destruir as máquinas que eles criaram, e então lutaremos com o próprio Galactus. Não será uma luta entre o bem e o mal, e sim uma luta pela vida. Lutaremos para salvar toda a humanidade. O mundo conta conosco, e não vamos falhar. Todos aqui são heróis, mas hoje somos todos vingadores. Pela análise das Words, os rastros de energia dentro da esfera estão no limite máximo, e não há um dreno. Temos de agir com cautela. O que o Galactus vai fazer? Vai nos devorar? Oi, o que é isso na sua casa? Não, quer saber? Até que ficou bonito. É todo seu, Capitão. O seu amo não é bem-vindo aqui, Terrax. E você também não. Máquina de combate! 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 O que é isso? O que é isso?